A partir de agora, o show vai começar! Por onde começar? Que tal... Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Feche o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Esta família é muito unida E também muito orçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha Eu também sou da família Também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha Eu também sou da família Também quero catucar Catuca pai, mãe, filha Eu também sou da família Também quero catucar Que família, hein? I call you, I need you, my heart's on fire Come to me, come to me, wild and wild You come to me, give me everything O mais charmosa E belo de todos Take my heart and make it stronger You're simply the best Better than all the rest Better than anyone Anyone I ever met I'm stuck on your heart I hang on every word you say Tears apart Baby, I would wrap up in the dead In your hearts, in the start of every night and every day In your eyes, I get lost, I get washed away Que coisa mais linda As long as I'm here in your arms I could be in no better place You're simply the best Better than all the rest Better than anyone Anyone I ever met Oh, I'm stuck on your heart I hang on every word you say With you, my true love Oh, my prince My dream I gained life Baby, I would wrap up in the dead Every time you leave me, I start losing control You're walking away with my heart and my soul I can feel you even when I belong Oh, baby It's not my fault He's not perfect Perfect is a word so strong I'd say passable You're the best Better than all the rest He's got style Better than anyone Anyone I ever met Oh, I'm stuck on your heart I hang on every word you say Oh, gentlemen O seu gesto que ocorreu há 21 anos atrás Ele está sendo aplaudido pelo público aqui do auditório E tenho certeza Está sendo elogiado pelos telespectadores E esse é o cartão original É verdade É o cartão que você deu para a mãe dessa menina de colo Há 21 anos atrás 21 anos Então, Antônio, essa menina de colo não conhece você E a mãe dessa menina fez questão de escrever para o programa Para que você fosse homenageado Para que outras pessoas sigam o seu exemplo Para que outras pessoas sejam solidárias Sejam humanas E para que outras pessoas procurem ajudar Aos seus semelhantes Como você ajudou a esta menina E que por ter ajudado a essa menina Provavelmente salvou a vida dela Porque ela estava desidratada E todos os médicos achavam Que ela não teria condições de sobreviver Essa menina fez questão de vir hoje aqui ao programa com a mãe E entregar a você um troféu Que é pouco significativo diante do seu gesto É um troféu que você vai guardar Como recordação Para lembrar a você em todos os momentos Que você foi bom uma vez Deve ter sido bom outras vezes E vamos pedir a Deus que você continue sendo Um homem com o coração Que Deus deseja que os homens tenham Muito obrigado Então vá até lá Receber o troféu das mãos da menina Pode ir Obrigado Tchau Legenda Adriana Zanotto